Opa galera, aqui na Nopay, sejam bem-vindos a mais um episódio de Minecraft Booked Edition. No episódio passado eu mostrei pra vocês um Block Launcher pra Intel Processadores. E hoje eu vou disponibilizar pra vocês, na descrição do vídeo, o download do Block Launcher pra Android 6.0. Marshmallow, foi desenvolvido pela mesma pessoa que desenvolveu o Block Launcher pra Intel Processadores, tá? Então vou deixar aí na descrição do vídeo o Twitter dele. Então galera, esse Block Launcher ainda tá em fase beta, então os addons ainda não estão funcionando. Pelo menos pra Intel Atom não estão funcionando. E pra 6.0 é só testando mesmo pra saber se vai funcionar ou não. Como eu não tenho 6.0, não dá pra testar e falar pra vocês, tá bom? Mas testem e me falem se deu certo no seu celular com a versão do Android 6.0. Agora se divirtam bastante com mods e textura pra versão 0.13.1. Espero que vocês tenham gostado, vou ficando por aqui. Não se esqueça daquele likezão gostoso, compartilhe o vídeo. Um grande abraço e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.